Se muita gente acordou cedo para ficar na fila e exercer seu direito ao voto na eleição de 2018, outras pessoas tiveram uma estratégia diferente. A de chegar no final da manhã esperando encontrar um local mais vazio. Mas não foi o que aconteceu, por exemplo, nessa escola da zona norte da cidade. Filas formadas e uma demora que chegou a pelo menos uma hora de espera em algumas sessões, o que acabou até com os planos de chegar cedo para o almoço. Na verdade, eu esperava que tivesse um pouco mais vago. Mas a fila, quando eu cheguei aqui, a realidade não foi tão quanto eu esperava. Eu estava até conversando com algumas pessoas na fila e eu acredito que a instrução também, num país que tem voto eletrônico, por rua eletrônica, os participantes também deveriam ser um pouco mais instruídos a isso. Na realidade, a conta não bate. A gente não tem uma concordância entre pessoas instruídas, alfabetizadas funcionalmente, com a questão do voto eletrônico. Mas essa espera para chegar até a cabine de votação não é empecilho na vontade de quem realmente acredita que um voto faz a diferença. Não, não vou deixar de votar. Isso a gente vai fazer com certeza.